A escola na Arco-Íris está em um pior estado que não é bom plazir. Nós acordamos no tempo da Bom Plazir, nós fazemos um mês, para a minha mesa, e nós demonstramos essa situação que está bem apresentada, e também, com a hora e com a perigão de asbesta, não a ser a escola, e não, e também, maestro, não a maior que exponer a perigão, e para que seja a nossa escola, e pedir atenção para isso aqui. Nós temos que fazer uma comunidade, a base de lo qual a binta socede que não é questionamento, botamira com a hora que não é gente não está mais consciente de que é peligro que não é e que é maior maior, ora que não está consciente, ora que a situação não é apresentada na escola, não é que é a ponta para a senhora que não é verdade. Agora, dentro do caso de arco-íris, maneira nossa mencionar, é que não tem de ser forte, botamira com a bina e buraco, dentro do caso de asbestos, de mais de 60 anos, eu não botamira que corretamente a escola é o rei não a ser a suporta, mandem muito não e não o maestro não quer fazer a investigação começar. Agora, metamira, tem um comunicado de prensa que não, metamira com o ministro Dower, está expressando o que ela é a advertir que é estado malo, o arco-íris está em gelo e é só que ela se promete que tudo é rei, que ela se é a comissão, o arco-íris está em espantamento de gente a tomar lugar e aqui não é referida, sem mencionar o nome, claramente, não é membro, não é o parlamento, de Aruba, que ela é culpável, que ela é culpável, e que ela é espantamento de gente. Eu acho que não, seguramente, o senhor Dower, está referindo na fracção de nós, com a 23ª, e a problemática diante, na minha persona, seguro, com a 23ª, parte de arco-íris diante, mas eu tenho que dizer, como maior de uma criatura, que ela vai escolher, ela vai buscar, para achar a verdade, a verdade, para que ela tenha problema com asbestos, então eu tenho que dizer, que é mais condenável, para que ela esconde, é verdade, para que ela é maior, que ela é muito, que ela vai escolher, para que ela não tenha pensado, para que ela tenha uma crítica, e eu tenho que dizer, senhores, para agora, que acaba, a nossa mira, que é caso, de Santa Ana, e perdão, Santa Ana, é caso, de Mon Plezir, e agora, aqui está, com o arco-íris, assim, é país, aqui, e importância, para botar cauteloso, ora, trata de peligro de asbestos, e, pois, agora, eu tenho que, na sua lugar, com um ministro de justiça, um ministro de ensinança, que presta o seu mês, para dar um tipo, de expressão, assim, em vez de dizer, que o ministro de justiça, explica, é maior, e também, na escola, para a comunidade, claramente, precisa, que ela tenha, se concretamente, dessa situação aqui, então, precisa, que vai ser a escola só, não está a solução, então, agora, que o ministro de justiça, um ano, e um ano, trabalha, e um ano, temporalmente, onde está, então, isso aqui passa, para mim, com vacanhas grandes, perdão, com vacanhas de Pásco, e tem ainda, nenhuma, não tem claridade, na unha, muito, aqui, para o guardo, aloca, agora, se o mandatário, mesmo, avisa, que o guarda, se o dimas, a tempo, cabe, para advertir, se o mal estado, antes, agora, pergunta, e se o botar, metamira, que está, pior, com o bom plazio, convém, com mais, promer, boa, atua, para a direita, e situações, que, dão, para pôr, na placa, disponível, para, agora, na escola, aqui, guarda, direita, para, primeiro, que, é, assunto, é, man, avisa, primeiro, que, é, problema, aqui, em lugar, antes, agora, não, é, agora, não, tem, direito, de, vai, crítica, é, não, que, tem, informações, aqui, delante, pero, me, avisa, agora, não, está, queda, todo, pendiente, ministro, doers, ministro, se, 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 trabalhou, busca, agora, aqui, E agora é o mestre-zor para pôr haia e placa para a escola aqui também por guarda-renova. E aqui, senhores, nós temos aqui uma consequência direta. Agora, com a placa de Fondo de Desarrollo Arubano, com a destina para a direita e escola de muitos países aqui, agora é a placa de aqui para a Biden Clinker e de um trem de loucura para o pariu a pavão.